Olá pessoal, todos curtindo o evento? Eu vou convidar agora o nosso amigo Mauro, ele é estrategista em inovação e empreendedorismo pela Babeson College nos Estados Unidos, CEO e fundador da Arkea Innovation e é conselheiro de empresas em estratégia de inovação e visão do futuro. O Mauro vai estar apresentando o conteúdo que é a jornada ECG através da inovação colaborativa. Mauro é com você, uma ótima apresentação e um ótimo evento. Mauro, desculpa te interromper, o teu microfone está mudo, tem como você desmutar, por favor? Opa, melhorou aí? Pronto. Gente, boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí, obrigado pela presença. Em primeiro lugar aí, parabenizar aí o Sirico, que comanda essa equipe maravilhosa que está do lado dele, em mais uma realização desse evento que é simplesmente um acontecimento, né? A Latino Air, ela reúne especialistas de vários segmentos da tecnologia, de negócios, do empreendedorismo, de educação, transmitindo um conhecimento que é muito útil para todos. E hoje se porta aí como um dos maiores eventos da América Latina, né? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, dão aí só um minuto. Me dá um toque aí, Juarez, está tudo bem? Está aparecendo aí, Juarez? Então, gente, nós vamos conversar hoje, vou ocultar isso daqui que fica melhor, nós vamos conversar aí o que significa esse ESG e o que a gente tem de sinergia com toda a inovação colaborativa, né? ESG hoje é uma condição de negócio, independente do tamanho, do porte da empresa, né? Mas, como eu disse, o Juarez me fez uma apresentação formal, eu gostaria de primeiro contar um pouco da história de quem está sentado aqui na frente e que realmente consegue se colocar no lugar de você empreendedor. Eu sou empreendedor nato e desde pequeno já me virava com algumas coisas da época, não eram videogames, mas eram bolinhas de gude, era pipa e etc. E eu, de uma família muito pobre, tive que me virar para poder estudar, né? Até camelô eu fui vendendo balinhas aí nos pontos de ônibus, mas é a vida. E tudo isso me trouxe um aprendizado muito grande. E eu consegui entrar para a PUC Minas para o curso de Engenharia Eletrônica. E é interessante que todo esse esforço, né? Quando eu cheguei, era o autodidata em eletrônica e encontrei meus amigos vindos de Santa Rita, Cefetes da Vida e grandes escolas da área técnica de eletrônica. E o que eu fiz? É o que eu recomendo hoje aos nossos clientes, aos nossos amigos empresários. Apoiem-se, fiquem do lado de quem é bom. Fiquem do lado dos melhores. E foi o que eu fiz. E como um prêmio por todo esse esforço que eu tive nessa época, eu fui agraciado nesse período da engenharia com a medalha de ouro. Ou seja, formei em primeiro lugar na PUC Minas. E a história se iniciou logo em seguida, já bem no início dos anos 80, aonde eu entrei para uma empresa e já com o foco de que eu já vinha de um estudo paralelo que eu fazia junto com a engenharia de tentar entender quando é que o computador viria para a mão. E nós estávamos desenvolvendo esse computador aí que foi para o mercado e eu sugeri à empresa a fazer um computador para resolver um problema real. Na verdade, mais uma dica que fica ao longo, eu vou tentando salientar isso para vocês, inovar, pensar diferente, é para resolver algum problema real. E isso é muito importante. Nós tínhamos um problema real que era que os leituristas das concessionárias de energia e de água passavam na porta da casa da gente com pranchetas. E eu falei naquela época, por que não desenvolver um computador a tirar cola? Eu não vou colocar aqui todos os desafios, mas no início dos anos 80 nós não tínhamos tecnologia suficiente para fazer um computador funcionar com pilha. E foi o nosso desafio e foi o que a gente conseguiu. E logo no início, por volta de 84, mais ou menos, nós estávamos em 84, 85, nós estávamos lançando o primeiro coletor de dados nacional, que inclusive foi patenteado. Logo já no meio dos anos 80, eu tive uma sorte muito grande, que fez com que eu pudesse continuar a minha linha de pensamento, de entender quando é que a tecnologia viria para a mão. Eu fui trabalhar na IBM, mas só aqui com detalhe, eu fui morar no Silicon Valley. E como eu cheguei lá por volta de 85, eu estava na boca do furacão, ou seja, no olho do furacão, estava acontecendo todo esse movimento que a gente vê até hoje, mas era embrionário, mas era muito forte. E eu tive a oportunidade de, não só trabalhar em uma empresa de ponta, com o trabalho que eu fui contratado para fazer, mas no paralelo eu tive acesso às universidades e continuei esse estudo. E o que eu acreditava é que quando o computador fosse para a mão, aconteceria uma coisa muito interessante, que levaria a informação para quem não tinha acesso à informação. Isso era uma coisa que me deixava inquieto com isso. Como que a gente poderia aproveitar mais se as pessoas que não tinham acesso à informação passassem a terem esse acesso? E, lógico, eu não fiquei, como empreendedor, que eu falei no início, eu não fiquei na IBM muitos anos, eu fiquei apenas nove, que para eles é muito pouco, mas em 89 eu voltei ao Brasil e em 92, em dezembro de 92 eu saí, e em 93 eu parti para a iniciativa própria, onde eu fundei a minha empresa. Mas, na verdade, antes disso, logo depois que eu saí, eu tive outras oportunidades. Primeiro que mostrar a teoria que a gente estava desenvolvendo, que era como levar a informação para todos, a hora que ela chegasse na mão, como gerir um novo negócio. Eu passei pela Babson, onde eu fiz um MBA em inovação e empreendedorismo, tive a oportunidade de mostrar esse trabalho nosso na Universidade de São Francisco e também de acompanhar missões de governo a convite deles internacionais. E uma delas foi ao Vale do Silício. Mas é interessante falar um pouquinho do que a gente vem fazendo, que em 93, em janeiro de 93, eu fundei a Care Innovation. E parece assim, é uma loucura, são 28 anos de estrada. Eu costumo dizer que nós conseguimos chegar até hoje porque o número de vezes que nós mudamos é 28 vezes 365. Nós nos reinventamos todos os dias. E o que a gente desenhou para isso é ajudar essas empresas a ser como essa nuvem de pássaro, trazendo as pessoas para o mesmo nível, que tem tudo a ver com o ESG, que nós vamos começar a falar daqui a pouquinho. Então, a nossa essência é desafiar as pessoas a pensar e construir o futuro através da colaboração. Nós respiramos todos os dias essa palavra mágica. E temos uma visão. Nós não somos perfeitos. Essa é a grande visão que a gente tem. E a gente quer sempre ser melhor e mais inovador e poder ajudar de forma mais diferenciada o nosso cliente no amanhã. E, nesse estudo todo, a gente desenvolveu uma plataforma que, na verdade, virou propriedade intelectual em 2014, que é o único modelo hoje de gestão colaborativa, um modelo estruturado, que realmente ajuda a empresa, ou uma startup, ou uma pequena, grande, ou governo, seja lá qual for, a realmente se adentrar no século XXI, a ter uma gestão mais inclusiva, mais uniforme, mais equalitária, mais horizontal. E nós não podemos fazer isso simplesmente quebrando paredes, como a gente vê por aí, infelizmente, achando que inovação é só comprar tecnologia. E não é. Dentro da plataforma, a gente mostra que inovação é gente. Inovação tem a ver com felicidade, tem a ver com pessoas. E, para isso, nós temos que ter as pessoas no mesmo nível, as pessoas podendo comunicar e poder falar. Mas vamos começar aqui pensando um pouco de como era o mundo lá no século XV. Nessa época, o que a gente tinha? Nós tínhamos lá na cidade de Florença, na Itália, um movimento fantástico, o renascentismo. E lá, naquela época, já tinha lá, já estava morando o Leonardo da Vinci. Isso era 1472. Infelizmente, o Leonardo viveu apenas 67 anos, mas fez coisas maravilhosas. E qual era o movimento que acontecia em Florença, naquela época? Nós tínhamos um caldo cultural que envolvia artesãos, envolvia sericultores, marceneiros, mestres em carpintaria, em pintura, orives, etc. E, na verdade, eles trabalhavam de forma colaborativa. E ainda tinha mais os mecenas que atuavam como os atuais investidores de risco que apoiam as startups e que fazem com que elas sejam aceleradas. Então, naquela época, Florença aceitava de uma forma muito tranquila a diversidade, porque ela misturava arte, tecnologia, comércio e gente, de uma forma muito interessante. E, lógico, que isso aí, o modelo que a gente está vivendo hoje, no século XXI, é exatamente a mesma coisa. E o que está acontecendo? Esse mesmo momento, esse movimento colaborativo, de união, esse caldo cultural que começou lá no século XV, nós estamos falando de mais de 500 anos atrás, é o mesmo que começou nos Estados Unidos, lá no Silicon Valley, se espalhou pela Inglaterra com grande força, na China, no Brasil, na Espanha, Israel, Suíça, Japão e etc. Ou seja, que vem rodando o mundo. E a mesma tecnologia hoje, que está rompendo as distâncias, as distâncias hoje no século X, estão sendo rompidas através da tecnologia, naquela época, eram as grandes navegações que romperam fronteiras deles poderem descobrir novas terras, fazer novos comércios e abrir novas portas. E hoje as portas são abertas pela tecnologia. Então, é muito interessante essa comparação para ver que tudo é muito cíclico, as coisas não acontecem simplesmente num lugar parecendo que o outro não está acontecendo. Às vezes, ideias aparecem em lugares diferentes e sem as pessoas se comunicarem. Inclusive, isso é a própria história do computador, fala isso, a Adam Love Lace, que ela estudava os computadores numa época, existiam outros movimentos parecidos com o dela em outras partes do mundo. E o que a gente vai falar aí é mostrar que colaboração é sobre gente, colaboração é sobre pessoa. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo muito interessante. E que momento é esse que nós estamos vivendo. Essa revista que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, The Economist, ela mostra uma capa, uma capa recente que nós estamos com um problema. Que lugar seguro nós temos no planeta hoje? Há muitos anos vem falando do aquecimento global e que nós vamos ter problemas, problemas. Nós tivemos a Greta Thunberg, que realmente liderou o movimento, apesar de ser uma criança, uma adolescente, liderou uma criança pedindo aos governantes que ajudassem a tomar conta do planeta, da nossa casa. E quando a gente olha isso, nós temos muitos problemas para resolver. Aí vocês, empreendedores, que estão me ouvindo, nós temos inovação para resolver problemas reais. Eu vou passar alguns desses aqui, desses problemas que são muito claros para a gente e que nós temos que procurar soluções para eles até quando nós vamos viver com falta de água, até quando muitas pessoas no mundo não têm acesso a uma água potável. Nós destruímos, nós estragando a nossa casa com queimadas. A fome é uma coisa muito triste que assombra não só os brasileiros, mas o mundo. Semana passada, soltar uma matéria aí, eu até ouvi no rádio, só na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, mais de 200 mil pessoas passam fome. E se a gente imaginar que nós temos mais de 5 milhões de brasileiros que ainda também têm problemas relacionados à fome, é um negócio estrondoso. E quando a gente pensa na conservação do meio ambiente, nessa nossa casinha que nós temos que cuidar dela, a gente vê grandes corporações que causaram desastres e parece que não aprenderam com o tempo e logo em seguida a gente teve mais um. E isso daí não adianta, nós temos que evitar que isso aconteça. Até hoje existem populações, a natureza está sofrendo com esse desastre aí. E não para por aí. Todo esse estresse tecnológico, ele tem trazido alguma coisa para a gente. Essa ansiedade que a gente vive, até vou abrir um parênteses aqui para vocês, no final da apresentação eu coloco, em 2018 eu publiquei um livro junto com alguns amigos, em Curitiba, inclusive, onde no capítulo que eu escrevi eu falo sobre essa ansiedade. Eu chamei de A Era da Aceleração e como a gente pode viver e conviver com ela. Hoje, no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. E isso, no Brasil, também é verdade, só que no Brasil chega a 40 minutos. em torno de 40 minutos uma hora tem uma pessoa se suicidando nesse país. Então, nós temos essa crise do Covid onde a economia do baixo contato, o que é isso? Como é que eu vou entregar sem contato? Como é que nós vamos eliminar um pouco dos contatos entre as pessoas? É uma grande oportunidade de novos negócios. E, como eu te disse antes, essas novas tecnologias e os gigantes da tecnologia, a gente pode falar vários deles, eu não vou citar nomes, são essas grandes corporações, elas não despertam muita ansiedade, muita angústia, porque muitas vezes a gente está investindo, mas a gente, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que essa é a tecnologia adequada? Aí eu abro um outro parênteses. A gente tem sempre que pensar o adequado da tecnologia é o que melhora a vida do cliente que eu atendo. Ponto. Não tem que fazer mais nada do que isso. Essa desaceleração é uma visão, é global, nós estamos com um problema de desaceleração da economia. Quando a gente fala em riscos geopolíticos, um deles aí agora, olha, esse Talibã, olha, 20 anos de ocupação dos Estados Unidos e agora sai um Talibã mais forte e armado. E aí, como é que nós ficamos com isso? Quando a gente fala todos com esses riscos e mais aquelas tecnologias, há uma semana atrás, se não me engano, alguns dias, tivemos um lockdown no Facebook, onde o mundo ficou sem o WhatsApp, sem as redes. Espera aí, aí fica uma brincadeira que será que está na hora da gente ter as cartas nas mãos, nas mangas, e desempoerar aquele velho e saudoso fax? Fica aí a pergunta para vocês mesmos responderem. E, continuando nisso daí, da ameaça climática que eu falei, essa polarização, a gente tem que melhorar isso, a gente tem que trabalhar de forma mais colaborativa, governar de forma mais colaborativa. Quando a gente fala em regulações, isso é no mundo, mas o mundo tem acordado para as regulações de uma forma muito mais rápida e inteligente que o nosso país. Eu vou dar só um exemplo. Quando a gente pensa no caso da energia, eu acredito, na minha visão, estou falando, Mauro Carrusca, eu acredito que o próximo segmento que está batendo na porta para ter uma disrupção total é a própria energia. Ou será que a energia solar vai continuar tímida, a eólica, a biomassa, etc.? Não vai. Não vai. E isso vai ser um ponto muito crucial dos negócios daqui para frente. E aí, nós partemos de frente com essa moçada, que são vocês que estão aí fora, que não compram mais. Uma palestra anterior da Márcia, ela coloca, muito interessante, a gente, o consumidor está preocupado no porquê, não o que ele vai comprar, o porquê que ele vai comprar aquilo. Então, a empresa que está fabricando, que está vendendo, se diz, o porquê ela está fazendo isso. Isso vem lá do Golden Cycle, do Simon Sinek. Mas, continuando aí, em 2020, mais uma carta do Larry Fink. O Larry Fink é o presidente, dono da Black Dog, uma das maiores gestoras de ativos do mundo. da ordem de trilhões, ele coloca uma preocupação, falando que a gestora dele não quer mais gerir fundos que não se preocupem com o meio ambiente. Na verdade, não se preocupem com as responsabilidades sociais, com essa governança mais transparente. E é lógico, o que fala lá fora reverbera no mundo inteiro. E reverberou no Brasil, apesar que nós já conhecíamos isso, mas no ano passado foi muito forte. As empresas todas começaram a correr atrás e entender o que eu tenho que fazer, o que vem a ser esse recado que ele está nos mandando. Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre isso. E aí, dentro do que a gente está comentando, nós temos problemas reais da área social, porque o mundo vai ter próximo a 10 bilhões de pessoas, e como nós vamos alimentar todo mundo nessa época, lá por volta de 2050. E aí, quando a gente coloca e vê o mapa da fome, a gente percebe que uma em cada nove pessoas no mundo não tem o bastante para comer. E o mais hilário disso daí, tá aí para empreendedores, mais uma oportunidade, um terço dos alimentos se perde entre a fazenda e a mesa. Ou seja, nós temos problema de logística, nós temos problema de desperdício, nós temos problema dos processos dos restaurantes, nos processos dos hipermercados, nós temos problemas no transporte dentro de um SEAS, etc, etc. Como resolver tudo isso? Simples, vamos pensar, vamos usar tecnologia, vamos usar processos, vamos usar inteligência para resolver isso. E é interessante que a gente vê sinais de pessoas que já estão pensando, e esses sinais de pessoas que pensam o futuro, mas já executam no presente. Eu vou colocar aqui dois segmentos que é interessante a gente observar para tentar mostrar para vocês quem realmente pensa diferente. Imaginem, por exemplo, quando a gente fala em energia, nós estamos falando aqui dentro de um evento que a Taipu coordena esse evento junto com o PTI, Taipu é uma das maiores usinas do mundo, mas vocês imaginaram produzir energia sem água, sem vento, ou seja, a usina eólica, a termoelétrica, a fotovoltaica, sem sol, e a biomassa sem matéria orgânica, ou seja, de onde mais poderia vir essa energia? É apenas um exemplo disso aqui, de pessoas que pensam diferente. Uma startup chamada Glowey, francesa, há alguns anos, buscou uma fonte de energia baseada em bactérias, e essas bactérias estavam no fundo do mar. E ela partiu por essa ideia entendendo que na França, naquela época, não se podia iluminar vitrines com energias convencionais. E ela teve essa ideia e hoje é apoiada até pelo Google. Se a gente vai um pouquinho mais na frente, nesse contraponto, vocês já imaginaram na área do agronegócio, leite sem a vaca, o hambúrguer sem o boi, o ovo sem a galinha, e o café sem grão, também são coisas interessantes e o que eu quero mostrar de tudo isso aí é que essas startups, esses empreendedores, essas empresas que estão fazendo isso, elas não querem concorrer com o alimento tradicional. E é interessante, aí eu falo, bem-vindo ao futuro, essa startup que fica lá no Seattle, nos Estados Unidos, elas pegou grãos vegetais, na verdade, sem compostos volaites do café e mapearam eles através de 60 tipos de plantas. Eles mapearam os compostos, pegaram 60 tipos de plantas e produziram um pó equivalente ao café. E o mais bacana disso, eles fizeram um teste à cega dentro da universidade, onde que eles saíram, que a universidade aí está falando aí, apareceu. E eles colocaram nesse teste à cego, à cega, uma das maiores marcas do mundo, que é a Starbucks. E o resultado desse teste mostrou que as pessoas acharam mais saboroso o café produzido pela Atom, que é essa startup. Agora, resumindo tudo isso daí, o que eles fizeram? Eles querem substituir o café tradicional? Não. As outras startups querem substituir o ovo que vem da galinha por ovo vindo de vegetais, o mesmo para a carne, etc. Não. Eles estão em outra linha. Eles imaginam que isso já é uma verdade, que lá em 2050, com a produção do jeito que está, com o desperdício do jeito que está, nós não vamos ter produtos suficientes para alimentar o mundo. E eles estão procurando formas alternativas que sejam sustentáveis, que sejam acessíveis, eles podem comprar e buscar isso em qualquer lugar, produzir em qualquer lugar. que seja acessível no sentido do curso, que seja barato, que seja gostoso e nutritivo. Na verdade, isso é a característica desse novo consumidor do século XXI, esse consumidor empoderado que está aí fora batendo nas portas das lojas, dos IP mercados, das empresas, que estão abertos a novas ideias e a novas experiências. E aí está só um cara que fundou, junto com o time dele lá, e ele mostra que sentiu no café uma grande oportunidade. Mas esse momento que a gente está vivendo é um momento muito interessante. Quando a gente fala nessa revolução digital, quando a gente fala nessas novas tecnologias, e eu sou oriunda da tecnologia, passei por todas as tecnologias analógicas para chegar no digital e venho trabalhando com essas tecnologias digitais, o que a gente percebe? que essas tecnologias automatizam fábricas e cada vez trazendo soluções mais bacanas. Aqui à minha esquerda tem uma solução muito interessante da Michelin, onde você consegue identificar se você está com o tipo de pneu adequado ou não a uma determinada pista, e num posto você pode recapiar esse pneu com uma impressora 3D. tudo de forma automática, mas vamos mais longe. Na área do agro, o que nós temos para o agro? Tecnologias desde a área com IoT, com a internet das coisas, com a inteligência artificial, com o machine learning, e N tecnologias. O projeto que a gente faz junto com a Embrapa há mais de seis anos, começou na verdade em 2016, o Ideas for Milk, saíram vários projetos voltados ao agronegócio usando essas tecnologias. E não para por aí nós estamos falando de uma Embraer que está querendo lançar o seu veículo, o seu drone para transporte individual, como já tem em Dubai e eles já estão querendo usar para táxi. E a saúde também, quanto que essa tecnologia vem impulsionando a saúde, ser mais assertiva e a gente poder realmente viver mais e melhor. Ou seja, muitos chamam esse momento de momento de indústria 4.0, revolução digital, transformação digital. Eu prefiro usar o nome que eu venho usando há algum tempo e nós estamos vivendo um momento que eu nem chamaria mais de 4.0. É um momento que já é 5, 6, 7, é qualquer coisa ponto zero, mas ele vem evoluindo tudo e de uma forma muito rápida. Agora, como a gente busca esse equilíbrio, gente, só tem um jeito, unindo mentes. é exatamente o que a gente fez dentro da plataforma que é. A colaboração, quando eu falo, ela é sobre gente. E é interessante que esse time de cérebros se uniram em 2012 no Rio de Janeiro e geraram esses 17 Objetivos Sustentáveis das Nações Unidas. Na verdade, as discussões foram, basicamente, como respeitar nossa casa, como não acabar com a nossa casa, que nós temos certeza que a gente vai embora, que é o nosso planeta. E aí são vários os desafios. Foi aí que o Léo e o Fink vem trabalhando em cima disso e a própria o movimento das Nações Unidas e que trouxe essas três letras. O S significa questões, pontos relacionados ao meio ambiente, o S é de social e o G é de uma governança. E o mais legal disso tudo aí é que, antes da gente entender o que é o ESG, com certeza, alguém já deve ter falado no evento, ou se não, não vai falar ainda. Primeiro, é legal a gente entender o que não é o ESG. Ele não é filantropia, não é isso. Ele não é uma forma de doação ou patrocínio de alguma coisa. Não é tópicos relacionados a... apenas tópicos relacionados à sustentabilidade ambiental. o ponto que muitas... Eu participei há alguns dias de uma entrevista na Band e é interessante que o Tavinho, que é do canal Rural, me perguntou se era acessível a todos e se era caro e complicado. Não é caro e é acessível a todos. E todos têm que entrar nessa. E, na verdade, a gente vai ter que acabar com a publicidade. Não é fazer de conta o que se chama Greenwash. Não é falar que eu faço e eu não faço. Na verdade, isso aí é uma condição de negócio. Então, eu costumo dizer que é a habilidade da empresa e da startup, porque a startup hoje está no cheque. Ela não consegue mais ser acelerada por um fundo de investimento caso ela não tenha algum compromisso, algum compliance em ESG. Então, é a habilidade corporativa de criar e sustentar valores e princípios de longo prazo. E não adianta. ESG não vai ser mais aquele quadrinho na parede. Ele não vai ser mais aquele objeto de decoração, infelizmente, como foram várias certificações que a gente viu aí pela história. E quando a gente fala dos desafios ambientais, são vários. Quando a gente fala dos desafios sociais, também são vários. No ambiental, a gente pensa, além da mudança climática, olha o lixo. Eu mostrei para vocês, olha o problema que a gente tem com o lixo, escassez dos recursos. Quando a gente fala do social, eu estou preocupado com a inclusão das pessoas, com a equidade, com o engajamento, com direitos humanos e governança. Eu acho que governança é uma das partes mais importantes, porque o social e o ambiental, muitas empresas vinham fazendo. Só que agora tem um detalhe, elas não só têm que continuar fazendo, elas têm que mostrar, que fazem, e tem que ser transparente, e tem que incluir as pessoas que estão nessa base, dessa pirâmide organizacional. Aí é a governança. E aí eu, agora é o Mauro Carrusca falando, eu gosto de salientar, eu acredito que essa governança, ela transcende a governança corporativa. Ela é uma governança onde nós estamos falando em equidade, nós estamos falando em horizontalidade, nós estamos falando em colaboração, em pessoas terem voz dentro da empresa, seja empresa de qualquer segmento ou do tamanho que for. Nós estamos falando de ética, nós estamos falando de transparência, e isso é muito importante. Nós precisamos aí de líderes que realmente consigam capitanear tudo isso daí. Então, para que isso aconteça, o ambiental sozinho, a governança sozinha e o social sozinho não vai fazer nada. A gente precisa de todos unidos, ou seja, a gente precisa de um ecossistema. Na verdade, uma empresa não consegue fazer o ESG sozinha se ela depende de uma outra numa cadeia de valor. Por exemplo, imaginem uma fábrica de automóveis. Como que ela pode ter um selo ESG de certificação que ela cumpre esses requisitos se, por exemplo, uma pequena empresa que prepara o parafuso que vai na porta do carro XYZ, o tratamento de superfície de corrosão que é dada nesse parafuso, essa empresa, por exemplo, despeja no esgoto e isso aí vai contaminar o rio e matar os peixes e poluir a água. Então, esse compliance é importante dentro de uma cadeia de valor. E quando a gente fala nesse grande guarda-chuva que é o ESG, eu tenho falado isso aqui, já afirmei, ele tem a ver com a cultura. com a forma como as coisas são pensadas e feitas dentro da sua casa, dentro da sua startup, dentro da universidade, dentro do governo, dentro de uma corporação, dentro de uma ETAIPU. Se você não pensar como as coisas são feitas lá dentro, você não consegue ter o ESG. E é interessante que nos deixam satisfeitos que numa pesquisa recente da Price, uma grande empresa de consultoria também, agora em 2021, com o presidente de grandes empresas, eles chegaram à conclusão que 47% dos líderes brasileiros estão mais sensíveis ao ESG, contra 39% do resultado global. Então, nós estamos bem na fita, né? E o ESG, gente, ele passa a ser estratégico para o negócio. Ele não é mais aquela assim, será que eu tenho que entrar nisso? Como eu falei, eu também, nesse programa, interessante, que foi me perguntado se era para todos. E a resposta que eu dei, eu vou repetir para vocês, eu foquei naquele momento o agronegócio, porque eu estava dentro de um programa do agronegócio. E o exemplo que eu dei, que vale para quem planta o trigo até quem vende o pão na padaria. E por aí, a gente passa por grandes corporações que fabricam desde as máquinas que vão dentro dos grandes moinhos até quem produz o próprio trigo. Todos, 100%. Eu vou dar um exemplo, com certeza, um de vocês, ou um filho de vocês, ou um amigo, pode não comprar mais numa determinada padaria o seu pãozinho da manhã se vê que algumas dessas práticas que a gente tanto fala que são importantes, essa padaria não faz. Ou se você vê algum tipo de discriminação racial lá dentro. Agora, como nós vamos pensar esse ESG? Primeira, através de estratégias de regeneração, meios alternativos, que me interessam aonde, pode ser na saúde, no serviço, na construção civil, que é um desperdício tremendo, a gente sabe disso, no próprio agro. Eu falo muito do agro porque o agro é muito importante no Brasil hoje. Essa mentalidade do berço ao berço. Ou seja, como que nós podemos fazer a economia circular disso? Para a gente reduzir essa pegada ambiental e ter um uso mais sustentável dessa biodiversidade. Nós temos que pensar no negócio e na sua cadeia de valor. Foi o exemplo do parafuso que eu dei. Nós temos que pensar em sinergia, como reduzir os impactos dentro da cadeia, como eu posso, no meu negócio, fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, usar biocombustível, usar energia solar, como eu posso automatizar algum processo para diminuir perdas, etc. Eu deixei por último aqui, não que é o menos importante, pelo contrário, as pessoas, gente. Se nós estamos falando que ESD é cultura, até onde eu entendo, cultura depende de gente. E precisa incluir as pessoas. É aí que vem todo o trabalho que a Kerr vem desenvolvendo no ESD. É a diversidade, a equidade, justiça, colaboração, diálogo. Ou seja, dar às pessoas aquele senso de responsabilidade, de sentir que pertence àquela empresa que ele está trabalhando. E o comportamento e consumo, rastrabilidade, conveniência, segurança dos alimentos, segurança dos processos. Ou seja, tanta coisa que nós podemos mudar o nosso comportamento para ajudar a preservar mais, a entender mais, a ser mais humanitário dentro das nossas organizações, dentro das nossas empresas, a entender a diversidade, etc. Em resumo, a gente tem que ser transparente. E isso aí não fica. Mais uma vez, se a gente fala em ESG, é legal ver quem está fazendo. Felizmente, todos os dias aparecem propagandas, aparecem notícias de empresas que vêm fazendo. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, que é interessante, aqui é uma empresa que, alguns anos atrás, ela criou em São Paulo um aplicativo para caronas. Quando veio a pandemia, lógico, pelo distanciamento social, o projeto não andou. Mas eles se reinventaram e criaram o e-movie. Aqui está o comigo, o Márcio, foi agora uns dias atrás, nós estávamos batendo, fazendo uma live, nós dois era uma reunião, e nós estamos conversando sobre o que a e-movie tem trazido para as empresas. Para vocês terem uma ideia, desde grandes seguradoras, empresas do agro, empresas da área automotiva, já são clientes da e-movie. O que ele faz? Ele é uma plataforma que ele ajuda a organizar os ônibus, aqueles ônibus fretados que levam as pessoas, consegue organizar os carros dentro do estacionamento, consegue alocar as pessoas nas mesas, como o trabalho agora é virtual, então você não pode ter uma pessoa que teve um problema com uma outra que ainda não teve o Covid, etc. Com isso tudo, ele consegue, através de eliminar espaços vagos, eliminar espaços vagos de estacionamento, baixar a pegada de carbono. E é muito legal isso, que a própria plataforma considera isso. Uma das seguradoras que está com ele, ele me contou o caso, ela tirou um andar de um prédio todinho de estacionamento, que não precisava, porque a própria plataforma faz isso para eles, e com isso eles economizaram espaço, energia, pessoas, e essa pegada que ele traz para a empresa ambiental, ele já está fazendo o ESG e ajudando as empresas a fazer isso. De uma outra área, também bastante interessante, aqui é uma fazenda, inclusive de um amigo, ele colocou já, ele abastece a fazenda dele para os células solares, que elas ficam em cima do galpão aqui das vacas, uma produtora de leite e soja, e agora ele criou uma usina fotovoltaica que também é flutuante. E nada melhor do que ele mesmo para falar o que ele está fazendo. Vai começar. Tudo bem, Jacques? Tudo bom, Carlos? Jacques, como que estão aí as ações em relação a essa... ao ESG, dos parâmetros ambientais, sociais, dessa transparência de governança, quais as ações que a fazenda São Pedro tem realizado? Aqui na fazenda São Pedro, já há vários anos, a gente tem muita preocupação com aspectos ambientais, de sustentabilidade, e isso é uma prática já antiga e recorrente na fazenda. Preservamos o meio ambiente, procuramos manter custos d'água protegidos, temos autossuficiência e energia elétrica, estamos hoje num programa de carbono zero para a fazenda, então, muito antes do ESG estar sendo, a gente não tinha essas preocupações ambientais, sociais, de bem-estar com os funcionários. Hoje, os nossos colaboradores têm internet para fibra ótica em cada casa, então, é uma preocupação antiga, recorrente, na parte de governança, a gente tem procurado atender o desafio das fazendas hoje, que é a sucessão, elas formam as fazendas numa sociedade anônima, meus filhos um trabalho aqui e os outros são acionistas dessa empresa, então, a gente está preocupado com a continuidade do trabalho aqui na fazenda, que já é da família, já há quase 100 anos. Então, essas preocupações que hoje são muito faladas, a gente já tem isso há muitos anos na nossa mente. Bacana. E o ESG, hoje, você vê que você não é uma fazenda gigante, também não é uma fazenda, nem para a fazenda. Mas é para todos, não é, Jacques? É, eu acho que esse ESG veio para ficar hoje nesse mundo moderno, conectado, e eu acho que é importante a gente atender esses serviços modernos hoje de sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade da própria empresa, do nosso empreendimento. Com certeza. Jacques, muito obrigado, cara, foi ótimo falar contigo e qualquer hora dessa a gente vai estar junto aí. Combinado. Bom, pessoal, o Jacques aí, ele é um produtor rural, o Jacques Montijo foi presidente da Itambé, muito conhecido de vocês, com certeza, né? E vocês viram a preocupação dele, que há muitos anos ele já faz isso, né? Agora, é interessante que a gente vê que muitas empresas já fazem. Agora, devido à urgência disso tudo, como amplificar essas ações, né? Através da união. Mais uma vez, eu vou repetir, tá virando mantra, né, gente? É, através da colaboração, através da união das pessoas. E aí, a gente vai falar um pouco do que a Kerr tá fazendo e o que que é, como ela vem ajudando essas empresas a entrar. Eu coloquei no fundo aí uma competição aí das Olimpíadas, né? Do Remo, e que vocês sabem que aí é estratégia, é união, é colaboração pra vencer, é muito treino, é equipe, etc. E a Kerr trabalha com a inovação colaborativa, que é um termo que a gente vem há 28 anos trazendo pro mercado. E esse alinhamento é muito importante, é a conexão que a gente faz entre as mentes dentro da empresa. E o ESG só vai funcionar. As coisas não funcionam, eu não adianta querer investir nisso se eu não tenho metodologia. Como eu vou colocar uma inclusão, uma colaboração, uma gestão colaborativa? Também, sem metodologia não vai funcionar. Diversidade, a inovação colaborativa, ela envolve mentes diferentes. Por quê? Mentes diferentes, elas agem e pensam de forma diferente. isso é muito importante. E mais uma coisa interessante, inovação, ideias dentro de gaveta, eu costumo falar que o cemitério está cheio de boas ideias que não foram para frente. Não adianta. Nós temos que executar e colocar isso o mais rápido possível para frente. E o mais importante, entender que somos humanos. Então, as pessoas da empresa, elas não querem só valorização, elas precisam serem reconhecidas. E a paciência, empatia, a presença e principalmente a confiança. Então, as pessoas têm que ser tratadas dessa forma. E foi assim que eu mostrei no início, que a gente desenvolveu toda essa plataforma colaborativa, que na verdade é uma metodologia de gestão que leva a empresa para essa inovação colaborativa. e ela realmente adentra no século XXI com um novo alicerce, um alicerce que funciona. E a gente consegue mostrar aí que a grande inovação não é colocar tecnologias, e sim mudar o alicerce, fazer com que as pessoas trabalhem junto. E elas vão definir tecnologias que podem melhorar a vida, melhorar a cadeia de valor de quem elas estão atendendo. E essa jornada ISD, como é que ela é feita? como que ela começa? A primeira parte é uma conscientização, por isso que a plataforma ajuda muito. Eu tenho que conscientizar as pessoas que isso é muito importante. A partir disso, eu vou colocar uma agenda, porque, reparem, o ESG são vários pontos que são importantes. Alguns deles podem ser importantes para o varejo, podem ser importantes para a empresa A, B ou C, mas não é para D nem para F. Então, outras podem ser importantes para a indústria do minério, para a indústria de saúde, e não ser importante para a indústria de serviço. Então, nós temos que identificar quais pontos que temos que trabalhar. Temos que entender qual é o nível de maturidade da empresa e quais são as metas e os objetivos dela com aquela nova jornada que ela quer. E estamos preparados que, enquanto nós estamos indo na contramão, com certeza vão aparecer desafios que vão nos fazer a realinhar, a entender a nossa estratégia ESG, entender a nossa gestão dos recursos ambientais e também juntar isso com a estratégia do nosso negócio e ver o que é melhor para o nosso momento, para a nossa capacidade de investimento. E também, cada vez mais, quantificar os riscos dessa jornada. Não existe um projeto que não tenha risco. E aí, a gente parte para a implementação e essa implementação é feita em doses homeopáticas, a gente não faz de uma vez só. À medida que você vai fazendo, você consegue ter selos de reconhecimento que você está adotando aquela prática e se você estiver dentro de uma cadeia de valor, você pode ser rastreada. E lá no final, no ponto de chegada, nós vamos melhorar a nossa confiança em relação ao mercado, a nossa reputação. E, ou seja, nós vamos ter um valor agregado muito maior. Com certeza, nós vamos ganhar mais dinheiro com isso, a nossa empresa vai sair melhor. O projeto que a gente está entregando, que a gente vem aí mostrando para o mercado, que é o Care ESG Accelerator, é um programa que é voltado a essa conscientização, a culturamento e a aceleração dessas práticas. E ele é baseado em alguns pilares. E quais são esses pilares? Lógico, geração de valor, confiança e reputação, consistência e futuro. Mas quando a gente fala em tudo isso aí, isso implica em uma mudança cultural. É aí que a gente, que esse trabalho que a gente faz há 28 anos, de entender que inovação é gente, que inovação é mudança cultural. se ESG é também uma mudança cultural, então o jeito mais fácil de colocar e implantar é incluindo as pessoas. E como a gente faz? Em duas etapas. A primeira, na conscientização. E uma vez que estão todos conscientizados, que pode ser a empresa, as suas filiais juntas, ou os stakeholders que lidam com a empresa, se for importante para ela, ou até toda uma cadeia de valor. e a partir daí a gente usa a nossa metodologia para, através da colaboração, da inovação e da visão de futuro, fazer a adoção dessa agenda. E como que se constrói isso de uma forma simples? Como que é essa construção do ESG através da colaboração? A gente já caminhando aqui para o final, mas eu acho que isso aí que é até legal contar uma historinha, parece que escalar é fácil. Eu adoro esportes, esportes radicais, mas para que essa moça suba nessa montanha, ela tem que ter uma equipe de confiança em solo, uma equipe em cima, ela teve uma equipe de treino, ela confiou nos equipamentos que ela comprou, ela tem uma equipe que ajudou, que a ajudou prepará-la mentalmente, ou seja, senão, ela não vai conseguir sucesso nessa jornada. E é isso mesmo, a construção do ESG, ele é feito através de equipes, é feito através da colaboração. E é o que eu falei, você consegue fazer a conscientização, o aculturamento e parte para a adoção, que na adoção a gente continuamente está trabalhando em cima do futuro. Dentro do aculturamento e conscientização, a gente usa já programas que nós temos dentro da Care Academy, que é um braço da Care Innovation, que cuida de educação. Então, a gente consegue lá fazer os workshops, palestras, pesquisas, umas incursões, entrevistas com as pessoas para entender qual é o nível que essa empresa está hoje, independente, vou repetir, se ela tem cinco pessoas ou cinco mil, não vai fazer diferença, ou cem mil, não vai fazer diferença, mas nós temos que aculturar ela, temos que entender. E a Care Academy tem os projetos para isso. Na hora de adotar, a gente usa as facilidades que nós já desenvolvemos, que é fazer uma pesquisa de maturidade, entender essa maturidade, ajudar e colocar alguns módulos, que é repensar a cultura, instalar o projeto de inovação colaborativa, da gestão colaborativa, implantar uma governança colaborativa, não essa governança de manda quem pode, obedece quem tem juízo, não, é uma governança onde as pessoas tenham voz, uma governança que tenha equidade entre as pessoas. E a gente promove ali já o redesenho para aquela empresa mais leve, mais ágil e principalmente mais feliz. Uma vez que dentro desse trabalho ela já consegue ir adotando os pontos da agenda, ela pode sim partir para os selos, nós fazemos esses selos através de certificadoras parceiras da Care, certificação, até fazer a restabilidade, que aí a gente usa o blockchain. E, lógico, uma vez que você comunica isso, que você está adotando, que você está ajudando a cuidar das pessoas, está colocando as suas ações mais transparentes em relação ao seu convívio com o planeta, a sociedade vai te ver de outra forma. E isso implica que a sua empresa vai ganhar um valor diferente, ela vai ser vista com outros olhos. Você ganha clientes novos em relação a, de repente, empresas que perderam o cliente por não estar investindo nessa preocupação ESG, e você ganha mais reputação. Isso tudo implica em dinheiro, né, gente? É claro, né? É o que toda empresa quer. E as vantagens de se adotar esse ESG? São várias, gente. Eu vou falando aqui, mas no vídeo ao lado, aí vocês vão ver, eu achei muito bacana, está disponível na internet, mostrando que os bichos estão ajudando a recolher o lixo. Então, foi uma montagem fantástica, parabenizo quem fez, né? E por que não nós fazemos, né? E por que o ESG é bom? Porque é bom para o nosso bolso. Ele atrai investimentos, como eu falei, os aceleradores hoje, as empresas de capital, não querem mais investir em startups que não têm essa preocupação. Então, a sua ideia tem que levar junto ao ESG, né? Reduz desperdícios, diferencia você em relação aos outros no mercado. É bom para as pessoas, as pessoas que estão lá dentro, participando e gerando ações, elas vão se sentir com aquele ar de pertencimento, né? Seus produtos, você pode falar de boca aberta na sua governança, que seu produto é superior, inclusive do ponto de vista de respeitar a natureza, né? Melhorar as condições de vida das pessoas, não só de dentro do teu negócio, mas do teu entorno, da comunidade, dos stakeholders que estão à sua volta, né? E é bom para o planeta, a gente começa a levar produtos menos agressivos, que tem um impacto positivo, né? No mundo, e a pegada de carbono hoje vale dinheiro, né, gente? Isso já está, isso já não preciso repetir para vocês. Bom, gente, o que eu tinha para falar isso, a gente está num mundo muito interessante, né? De conectividade, de prosperidade, de conhecimento, são esses jovens que vão cobrar de todas as empresas essas ações. O desafio, ele é muito grande, porque ele é cultural. Mudar a cultura não é uma coisa simples, né? E essa cultura, ela só é mudada quando a gente faz realmente acontecer. Ela se resume a esse jeito de ser e fazer. Então, para isso, nós precisamos de ter essa mentalidade aberta. Por quê? Porque senão nós não vamos explorar. É como a gente querer descobrir novos terrenos com mapas antigos. É impossível, né? Nós só vamos conseguir procurar novas regiões, novos lugares com mapas novos. Às vezes, esse mapa está na cabeça da gente. E o porquê disso tudo? Porque senão o produto que eu estou desenvolvendo ou o produto que eu já vendo não vai mais caber no sapato do cliente de vocês, né? Ele vai estar completamente deslocado do mercado e vocês vão perder. E aí fica a minha mensagem de pensar sempre que eu falo muito isso, que inovar não é evoluir o presente nem muito menos evoluir o passado. Inovar é a gente trazer o futuro para o presente. É como eu dei o exemplo no início das startups que conseguem ver futuro e trazer e materializar isso agora. E, gente, fica aí, eu sempre gosto de fechar desse jeito. Há poucos dias tivemos esse apagão, garanto que ninguém morreu sem o WhatsApp, sem o Facebook. E quem sabe vale a pena realmente desligar o celular em momentos que a gente quer estar com quem a gente gosta, a gente quer fazer uma reunião. Por que eu tenho que parar de dar um beijo porque o celular tocou? E olha que tem gente que faz isso. Então, como se fazer presente? Mais uma vez, estamos juntos, gente. Vocês podem me conectar nas redes sociais, será um prazer estar com vocês. No LinkedIn, procurem para o Mauro Carrusca no Instagram. Vocês procuram para o Mauro.Carrusca. Se vocês apontarem o leitor de QR Code, vocês vão cair num link onde tem todos os dados de como fazer o contato com a QR, comigo, e nos acompanhar. O meu e-mail é mcarrusca arroba queroinovar com o K ponto com ponto BR. E o site é o queroinovar ponto com ponto BR. E mais um segundinho está aí o livro, caso vocês queiram. Quem entrar hoje e adquirir esse livro através desse código, desse QR Code redondinho, vai recebê-lo, inclusive com uma dedicatória. Será um grande prazer mandar. Esse livro tem muita coisa bacana, escrito vários especialistas. Ficaria muito feliz com o comentário de vocês sobre o capítulo que eu escrevi A Era da Aceleração. Gente, muito obrigado. Juarez, a bola é contigo. Um dos locais mais visitados e mais procurados de fósforo, sem dúvidas, é as Cataratas de Iguaçu. Aqui, um espetáculo da natureza entre o Brasil e a Argentina. E como estamos numa tríplice fronteira, eu não poderia deixar de citar o Paraguai. E é por isso que eu vim convidar você para fazer parte dos debates do Espaço Paraguai da Latino Air 2021, onde vamos falar sobre empreender, como tornar o seu modelo de negócio lucrativo e de impacto social. Participe! Música 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 Cataratas de Iguaçu, uma das sete maravilhas do mundo localizada na fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E não por acaso, a Latino Air tem um espaço Argentina, um local de debate sobre o desenvolvimento de...